Ufa! Sabia que a Uberlândia tem IPTU digital? Menos papel, mais economia e você ganha o desconto máximo, 10% à vista. Bem melhor que o desconto no boleto, né? Pra participar é só fazer adesão no Portal da Prefeitura. É rápido, prático e você economiza. Ah, uma dica. Ano que vem o IPTU vai ser só digital. Então aproveita e faz adesão agora. IPTU digital com 10% é só até 29 de fevereiro. E aí, bora economizar? Prefeitura de Uberlândia. Fazer mais pela cidade, fazer bem ao meio ambiente.